Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bom, vamos de notícias do rei Roberto Carlos sobre ele falando ter um novo amor aí em 2020? Em vídeo ele diz estamos ensaiando. Tudo isso aconteceu no evento de lançamento do filme dele, Roberto Carlos, em Jerusalém 3D. Vamos à notícia? Bora lá! Bom, quando se diz aí da vida amorosa do rei Roberto Carlos, ele é bem misterioso, discreto. No entanto, ele deu a entender, gente, em uma entrevista que tem novidade sobre a vida amorosa dele. Ele diz, por enquanto estamos aí ensaiando, disse ele durante o evento aí do seu filme, Roberto Carlos em Jerusalém 3D. Bom, quando aconteceu? Na última segunda-feira, no dia 2, no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro. Olha aí o que o rei Roberto Carlos fala. A vida amorosa vai começar em 2020 com uma companheira do lado. Por enquanto, estamos aí ensaiando. Quando se pergunta a Roberto Carlos qual que é o tipo de mulher que ele gosta, ele diz, tem que ser ela mesma. Uma resposta bem romântica dizendo o que é Roberto Carlos, né? Para consultar o que, Roberto? Nada, precisa ser ela só. E bem humorado, ele responde se ele namoraria uma jornalista. Olha só a resposta do rei Roberto Carlos. Bem, agora vamos aos fatos desse novo afera aí do Roberto Carlos. Bom, há quem diga que estava lá, também nesse filme, que tinha uma pessoa muito especial na plateia, sentada perto do rei Roberto Carlos. Inclusive, ela estava com a mãe dela e eles conversavam bastante ao pé do ouvido. Então, as pessoas disseram que tinha algo a ver. E vocês viram ali no vídeo, ele dizer aí, né? Que está ensaiando. Pelo que eu vi ali, é um romance, né, gente? O que vocês acharam? Quem é ela, gente? Bom, ela cuida do camarim do Roberto Carlos. Ela cuida das roupas do Roberto Carlos. E também participa da turnê do rei Roberto Carlos. A assessoria de imprensa do rei já se manifestou, dizendo que não tem nada a ver, não procede. Mas, gente, uma coisa é a assessoria dizer ali. Uma coisa é os bastidores. O que vocês acharam? É que as pessoas gostam de ver ali o rei Roberto Carlos com esse romantismo todo que ele tem. Ele merece um amor para o seu coração. Não é mesmo, gente? Bem, quem estava lá também e prestigiou aí o Roberto Carlos em Jerusalém 3D foi o ator Marcos Frota, também a Najara Tureta e também, gente, a Ana Furtado e o Boninho. Também quem estava lá foi a Glória Maria, que estava com as filhas. E ela disse que quando ela operou, gente, daquele tumor da cabeça, que não foi brincadeira, né? A primeira pessoa que ela acordou e que ela recebeu um telefonema foi do Roberto Carlos. Ela disse isso bem emocionada. Ok, gente? Essa era a notícia que eu queria dar para vocês, dizendo aí. Será que o rei Roberto Carlos está mesmo de novo aí com alguém, tomando conta do coração dele? Deixe aí a sua opinião, que para mim é muito importante. Ok, gente? Bye-bye e até meu próximo vídeo.